Oi, gurias! Oi, guris! Tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo e hoje eu quero ensinar pra vocês a fazer esse pontinho fantasia em tricô, que eu não sei o nome, certo? Ele é todo vazadinho, ó, muito bonitinho. Aqui tem uns mates, ó, aqui é um lado e aqui é o outro lado do trabalho. Bem facilzinho de fazer, vai ser feito, ele, esse ponto fantasia, ele é feito em cinco carreiras, tá? Tu chega até a quinta carreira, depois você começa pela primeira e assim por diante. É bem rapidinho de fazer. Tô utilizando aqui uma agulha 4mm, certo? E uma lã compatível para essa agulha. Então, vamos, então, começar a fazer o pontinho fantasia de tricô? Bom, então, vamos começar a fazer o nosso pontinho fantasia, tá? A primeira carreira dele é bem simples de fazer. Nós vamos fazer três pontos em meia, tá? Anota aí. Primeira carreira são três pontos em meia. Uma, dois. Como eu já tenho aqui uma laçada, porque o ponto pede uma laçada, eu vou desvirar aqui a minha laçada. Vou fazer três, um ponto em meia. Depois, o pede fazer dois pontos tricôs, tá? Pega um ponto tricô. E aqui eu tenho outra laçada, ó. Pega mais um ponto tricô. Tá? Tá enxergando? Aí. Depois, nós vamos fazer novamente três pontos meia. Um. Dois. Três, né? E aqui, ó. Três pontos meia. E dois pontos tricôs. Até o final da carreira. Três pontos meia. Três pontos tricôs. Aqui que já tem a laçada, vocês já viram como é que eu peguei a laçada, certo? É assim até o final da carreira. Três meias, dois tricôs. Três meias, dois tricôs. Tá? Eu vou... Eu já tô quase terminando aqui. Nesse aqui, eu coloquei 20 pontos na agulha. Desculpa, gente. Desculpa o barulho. 20 pontos na agulha. Porque esse ponto aqui, se fantasia, ele tem que ser um número de pontos na agulha que seja múltiplo de 5. Eu me esqueci de dizer pra vocês. Mais os pontos de borda, se tu tiveres, né? Mas são números múltiplos de 5. Então, assim, ó. Então, por isso que eu coloquei 20, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu já tô chegando ao final. Fica bem rapidinho, ó. Temos mais 1, 2, 3. Vamos desvirar aqui o ponto. 3. E aí, os dois últimos é 2 pontos tricôs, tá? Essa é a primeira carreira. A segunda carreira e todas as carreiras pares do trabalho, ela vai ser acompanhando um ponto, tá? Então, aqui, eu viro, ele vai ser meia, tá? Eu terminei em tricô. Do outro lado, ele começa em meia, né? Então, é só acompanhar o ponto. Esse aqui não tem dificuldade. Acompanha o ponto. Ó. Depois, vira do outro lado, ficou 3 tricôs. Acompanha o ponto até o final da carreira, tá? Não tem mistério. Eu vou terminar aqui. Vou chegar aqui no final da carreira. E vou voltar e mostrar pra vocês como é que nós temos que fazer a terceira carreira. Certo? Já volto, então. Agora, nós vamos para a terceira carreira. E a terceira carreira, nós temos que também acompanhar o ponto, certo? Então, vamos acompanhar o ponto. Terminamos em tricô lá do outro lado. Então, deste lado, vamos começar em meia, certo? Só acompanhar o ponto, então. Bem facilzinho. Esse ponto é bem fácil de fazer. Não tem mistério. Na verdade, tu vai trabalhar, assim, pontos diferentes. É a primeira e a quinta carreira. Porque o resto não tem mistério nenhum. É somente acompanhar o ponto. Tá? Então, eu vou terminar a carreira aqui e já volto pra mostrar pra vocês como é que nós temos que fazer a quarta carreira. Certo? Já volto, então. Agora, nós vamos para a quarta carreira. E a quarta carreira, como eu tinha dito, e todas a quarta, é par. Todas as pares, nós temos que acompanhar o ponto, tá? Todas as carreiras pares, iremos acompanhar o ponto também. Como eu tinha dito, é somente, só tem duas carreiras, né? Que a gente faz diferente. É a primeira e a última carreira. Então, acompanhe o ponto, certo? Até o final da carreira, na quarta carreira, que eu vou acompanhar aqui. E já volto pra dizer como é que nós temos que fazer a quinta e última carreira do ponto fantasia. Certinho? Já volto, então. Bom, agora, nós vamos para a quinta carreira. Que nós vamos começar ela já com uma laçada, tá? Já deixa laçada na agulha. Isso que eu fiz. E aí, depois de uma laçada, nós vamos trabalhar uma laçada, um mate duplo. Mate duplo é tirar um ponto em meia, pega dois pontos juntos em meia. Tira, dois pontos juntos em meia, tu tira e tira. Depois, tu vai derrubar esse ponto que tu tirou sem fazer sobre o ponto esse aqui. Passa por cima, ó. Depois, tu vai dar uma laçada e vai ser dois pontos em tricô, tá? Trabalha um e dois. Certo? Certo. Agora, nós vamos dar uma laçada novamente. Segura a laçada, prende a laçada pra tu não perder. Tira um ponto sem fazer em meia. Pega dois pontos juntos em meia. E tira um. Derruba o ponto que tu tirou sem fazer sobre esse que tu acabou de fazer. E aí, tu já vai ter uma laçadinha já, tá? Agora, vamos dar uma laçada e vamos fazer dois pontos em tricô, tá? Até o final da carreira. Tu vai fazer isso aí, certo? Vou fazer mais uma vez pra vocês. Uma laçada. Tira um ponto sem fazer em meia. Pega dois pontos juntos em meia. Derruba um ponto sem fazer sobre o outro. Dá uma laçada em tricô. Vai puxar o fio pra frente. E vai dar dois pontinhos em tricô. Assim. Dois pontinhos em tricô. Eu vou chegar, então, até o final aqui da carreira. Nós já estamos chegando já, né? Já estamos no final. Já falta só mais dois pontinhos. Então, vamos fazer esses dois pontinhos aqui. E vamos derrubar. Vamos dar uma laçada. E vamos fazer mais dois tricôs. E é isso aí, gente. Aí, essa é a quinta carreira, certo? Aí, depois, tu vai voltar para a primeira novamente. Daí, assim vai. Tu acaba na quinta e volta na primeira carreira. Tá? Bom, gente. Então, eu terminei. É assim que ficou o pontinho. Ele é bem fácil, como eu tinha dito. São cinco carreiras. Ele é vazadinho, né? É um pontinho. Se tu trabalhar com linha, fica bem legal. Porque ele é bem vazadinho. Eu acho que é um pontinho legal para o verão. Certo? Para fazer blusinhas, vestidos, certo? Bem legalzinho. Eu acho que fica bom. Porque ele é bem vazadinho. Bem legal. Eu aconselho para verão, né? Um pontinho de tricô para o verão. Para tu usar com blusinhas com linhas finas. Certo? Então, tá. Espero que tu tenha gostado. Quem gostou, dá um joinha. Compartilha. Te inscreve no meu canal. Tem a sinetinha ali. Onde tem as notificações. Vai receber todas. Se tu apertar ali. Tem a sinetinha. Tá bom? Ali embaixo na descrição tem todas as minhas redes sociais. E também tem o site do Apoias. Para tu te tornar um apoiador do canal. Certinho? Então tá. Por hoje é só então. Até o próximo vídeo então. Beijos. Tchau.